Gente, agora ela passou mal, ela se acalmou mais um pouquinho, o maridão com açúcar mas está gemendo. Certamente, é uma situação difícil, a solidariedade é fundamental, nesses momentos, nossa comunidade se une para apoiar uma mãe corajosa, que enfrenta a batalha contra o câncer. Cada gesto de carinho, seja uma palavra de conforto ou uma ajuda, prática, faz diferença. Juntos, podemos oferecer força e esperança, tornando essa jornada um pouco mais leve para essa mãe valente. Gente, estou aqui de novo no tamborim, na casa de Simone e Genilson. Genilson, filma lá eles ali, pode vir aqui, você irmão, me ajuda a pegar aqui esse negócio. Quando eu cheguei, ela estava cuidando da roupinha dela ali, olha ele na bacia d'água. Aqui, pega aqui por favor. Amém a nós todos, esse povão aí, esse povão aí. Vou dizer aí gente, no vídeo que foi que doou, teve uma doação em mão e teve dois piques. Um de R$40,00 e um de R$100,00 e outro de R$100,00 também, R$240,00. Deus abençoe a todos, Deus proteja. Vamos lá, vamos lá. Tô ruim de frente. Pra andar de manhã hoje, eu trabalho. Gente, eu permiti esse pé, tá inchado, viu? Mas graças a Deus, não empata de eu vir para a minha luta, não. Graças a Deus. Não, 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 não. Não, não. E aí, ela estava dormindo ontem? Foi. Estava dormindo ontem. Só a boca, está quebrada aí, irmão. Está, está quebrada aí, irmão. Está quebrada aí, irmão. Graças a Deus. E a geladeira também? A geladeira. Gente, sim. Depois que eu vinha no caminho, você comeu e lembrei. Eu me lembrei da geladeira, da geladeira. Essa aqui você tem que ser aberta, né? Vamos lá, deixa aberta, né? Essa aqui você tem que ser aberta. Eu me lembrei que eu construí lá um negócio aqui, mas a geladeira está... Quebrou. Mas eu boto no vizinho ali, não tá no vizinho. É. Então, vamos ver o que nós trouxemos. Quer colocar aqui na mesa? Vamos ver. Pronto, você pediu, lembra de qual? Leste, eu lembro. Foi o que você pediu? Foi. Quatro pacotes de leite. Quatro pacotes, vamos ver. Quatro pacotes de leite, cadê o leite, cadê o leite, cadê o leite, cadê o leite? Cadê o leite? Quatro pacotes de leite foi? Lá, espera em leite. Rapaz, eu sei ler muito pouco, eu levei meu filme, eu falo que não era esse nome. Passei, olha, é meu filho, olha. Um, dois, né? Dois, dois, é dois. Três. Três. Quatro. E você pediu mais o quê? Pra tu ver. Pedi um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Doce de farinha. Peraí, um quilo de açúcar. Mais outro quilo de açúcar. Mais outro quilo de açúcar. Mais outro quilo de açúcar. Você pediu mais o quê? Um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Outro quilo de farinha. Outro quilo de farinha. Você pediu mais o quê? Maracujá. Maracujá. Então, veio o maracujá. Senhor de Deus. Você pediu mais o quê? Biscoito, não foi? Foi biscoito. O biscoito recheado, não foi? Foi. Então, vamos ver. Dois biscoitos recheados, não foi? Foi. Dois. E o que mais? É porque Deus fez pra cá. Pronto. E a batatinha? Foi a batatinha. E a batatinha? Só isso, não foi? Você pediu? Foi. E o macarrão, não foi? Foi o macarrão e o extra-tomato. Pronto. O extra-tomato, o extra-tomato, aqui. Não vai. E o macarrão, não foi? Foi. Cadê o macarrão? O macarrão ficou lá. O macarrão. O macarrão. Agora, por minha espontânea vontade, pela doação que o povo deu, eu senti a necessidade que seus filhos não tinham. Então, veio. Jesus. Dá uma mão, hein? Oh, uma desculpa se você levantar. É porque Deus abençoe a sua esposa, seu filho, pelo seu nome, Geo. Deus abençoe, Geo. Continue sempre esse menino, esse jovem, agora esse jovem, que pensa no próximo, como tem muitos por aí que estão fazendo pix para ela. Outra pessoa que eu vou dizer o nome agora, depois eu vou mostrar o nome aí, que doou 40 reais, vou mostrar o nome aí, né? 100 reais sua irmã doou para você. O nome dela é Zé Filha. Zé Filha. Deus abençoe, meu irmão. Ela disse que não veio hoje, que ela estava trabalhando, a culpada, mas ela vinha aqui comigo. Ela disse que você se pegue no amor de Deus e vai dar tudo certo, viu? Música. 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 Chore não, meu irmão. Chore não. Chore não. Você tem Deus e o povo por você. Vamos ver o que tem mais, vamos ver. Sim. Doutor, o doutor Ruidora já está com o médico em mão. Vamos fazer esse bingo, porque você sabe que é particular, porque o filho vai demorar. Ele tem um médico, vamos ver quanto é que o médico vai conseguir se conmover com a sua história, vamos ver os médicos lá. Ele vai fazer um preço. Nós vamos conseguir sim, o apoio de todo mundo. E doutor Ruidora no meio, todos os médicos que verem, vereador, prefeito, vice-prefeito, que nesse momento você se some, como esses povos estão se somando e ajudando essa mãe de família, que ela está com câncer, maligno, mas tem cura ela se operar o mais rápido possível. Olhem para a câmera, meu filho. O mais rápido possível, então eu preciso dar a vitória, a saúde, a vitória, que vocês todos se somem para ajudar. Sim. Biscoito, que biscoito você pediu? Não. Não pediu biscoito, mas eu comprei esse biscoito. Desde a pessoa. O leite que você pediu foi esse aqui, não foi? Foi. Então, esse aqui você não pediu não, não foi? Fica furado, meu Deus. Não pediu nada não, bota aí de cima da mesa, minha sentença. Olha, esse aqui você não pediu, não foi? Não. Então, mas eu trouxe. Esse vocês não pediram não, não foi? Então, não. Eu pedi. Você pediu? Não, não. Então, tamo que você pediu, tamo que você pediu, tamo que você pediu, tamo que você pediu, tá vendo que eles pediram? Eu escutei, você não escutou, mas eu escutei. Isso aqui, vamos ver o que você pediu mais. Deus doer. Batata, você pediu não, não foi? Eu pediu. Você pediu mais, a batata não pediu não, não foi? Não. Mas só comida, tá precisão, né? Tá. Só comer farinha, feijão, né? Aí uma batata, uma abacata é boa, né? É, batata é boa. Aí você vai ter muscula com casca, viu? Sim. A batata é lavada. Deixa eu ver o que você pediu mais. E ano você pediu? Não, não. Mas faz bem com a saúde, não faz bem com a linha, vai comer com a carinhão. Ai, vai comer com a carinhão, vai ter. Não, você pediu mais, não, você não pediu, né? Mas eu tô meio a gozaria de comprar. A uva. Beijo. Oi, Jesus. Eu sou a uva. Obrigado por essa uva. Obrigado por essa uva. Obrigado por essa uva. Amém. Vamos ver o que vem mais, vamos ver? Vamos. Coisa que queria, assim, a balada que você pediu, não foi? Foi. Coisa que queria, não. Você nem gosta, né? Olha, o que é isso? É, maçã. Vocês gostam de ver? Você gosta? Gosta? Gosta. Tinha maçã aí, tinha? Tinha não, né? Vamos ver? Tinha não, tem que, depois que papai parou de trabalhar pra cuidar de mamãe. Olha, isso aqui vocês não pediram, eu trouxe três. Três pra cabeça. Olha. Parou tudo, meu filho. Depois que... Gente, esse cara aqui é um guerreiro. Todo mundo sabe que ele trabalha. Aqui é um guerreiro, um trabalhador, mas ele não pode trabalhar aqui a cada um crise. Irmalhando, como todo mundo aqui sabe disso e com o vizinho. Quem acompanha o meu trabalho sabe que o meu trabalho é honesto. Se não fosse honesto, as bênçãos não estavam vindo. Verdade. Deveu? Eu vou estar mostrando aí o fixe. Chegue o caso. Chegue o caso, eu vejo a de Mariana aí. Mas a gente tem que ficar presente com ele. Mas agora, Deus e o povo. Como é... O nome do rapaz do bingo é... Betão. 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 Betão e... Joséane. Joséane. Doar o carneiro já, não foi? Doar. Doar. Pronto. Vai estar o nome de todo mundo no outro vídeo que eu já postei hoje. Você viu o vídeo pra você? Vídeo emocionante. É, eu vou partir pra você. Eu vou partir. Eu vou sair. Vem, vamos aqui ver a geladeira dele. Vamos lá. Vamos lá, ver o que tem na geladeira. Porque a geladeira tá quebrada. Tá quebrada mesmo, filho. Esse é essa, viu? Vamos lá. Sim. Posso abrir? Pode abrir. Quebrou e aí pronto. Vem pra cá, ué. Tem pergunte porque... Tem... Ô, Andrew. Espera aí. Vamos ver se a geladeira... Abre aí. Não tem. É, vamos... Então, vamos fazer assim. Vamos pegar tudo que tiver lá. Vamos botar aqui agora. Depois você tira e leva pra lá quando ficar atua. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos pegar. Mas vai colocar esse... Depois tira. Fica guardado aí e você leva pra lá pra não ficar atua. Depois tira. Entendeu? Aí você tira lá e tira. Tá, não fica aqui no chão, né? Isso aqui atua, né? Tem mosca, tem uns... Quem puder doar uma geladeira pra essa... Ou um motor mesmo, né? Sim. Ou um motor, né? Uma geladeira, quem tiver que quiser doar, gente. Ou quem quiser consertar a geladeira dela também. Ajuda, gente. Isso aqui vamos colocar aqui porque... Pelo menos não foi da toa, né? É. Gente, mas tamo colocando, mas tá... Estamos colocando aqui, gente, mas tá queimada a geladeira dela, né? Tão precisando de... E ajuda. Eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença. Tem mais? Tem. Vamos deixar aqui pra não ficar à toa, né? Né? Pra não ficar à esposa, tá? Vou tocar. Isso aqui é de mulher. Tem mais? Tem mais? Deixa eu ver isso aí, hein? Esse é o que eu ia me ensinar, né? Esse povão, né? A igreja desse povão, né? Todos que estão aí me ajudando, ajudando a minha família. E das proteção aí até se senta. Amém. Amém. Então, gente, isso aqui é mais... Vídeo através de vocês. Viu? Vem pra caramba, pra não pegar... Vocês querem pegar a imagem boa, não é? Vocês querem pegar as coisas que estão lá, né? Ó, cheio. Hum? É de bolo. E eu vou. Não, 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 não. Já vou o quê? Eu tô com um mistério, não te vou esperar. Você pegou ele demais. Tá doido, ele tá? Então, gente, é... Como eu quero dizer pra vocês, que vocês se somem. Entendeu? Se somem pra vitória dela chegar, gente. Que isso aqui dela não é brincadeira, não, gente. Vem cá, gente. Dá um uso aqui. Aqui, gente, ó. Isso aqui é um tomou. Quem tomou isso? Tomou é maligno. Se nós não cuidar dela, primeiramente, de vocês, Ela não vai ter chance de poder acreditar que você tenha medo disso, né? É, sim. Mas agora, você tá se pegando com Deus, mais ainda. Você sabe pegar, se pegar mais ainda. Depois de ter sua fé mais em Deus e nesse povo. Eu tava abatida. Eu já tava pensando em desistir de tudo, pra falar a verdade. E aí, depois que surgiu essa corrompida do bem, vocês, Betão, José Anne, Que é uma mulher de muita fé, de muita luz. E aí, pronto. A união de vocês se juntou em desfouço. E aí, pronto. Graças a Deus. Eu nem queria gravar o vídeo, porque eu já tive muita depressão. E aí, veio uma força. Esses vídeos que tiramos da depressão? Tavam tirando, tá? Graças a Deus. A menos tudo. Gente, vamos, vou aqui. Vou olhar aqui, porque as pessoas vão nos agradecer. Peraí. E aí, pra fora, ela tá passando mal. Eu não vou filmar pra vocês. Eu vou respeitar essa dor dela. Entendeu? A Rio no sofá agora. Ela tá passando mal de novo. A crise atacou. Eu não vou. Talvez vocês estão escutando um gemido dela. Eu não vou mostrar isso. É muito forte. Eu não vou mostrar pra vocês. E eu... Pode ter certeza, gente. O que vocês estão fazendo na vida de Simone. Essas crianças. E o marido dela. Deus. Só Deus vai contribuir. Todos vocês. Vamos doar o mais rápido possível, gente. Que essa doença tá acabando com ela. Ela tá se espalhando mais rápido. E não pode espalhar tanto assim. Viu, gente? Forte. Muito forte. Gente. Agora, ela passou mal. Ela se acalmou mais um pouquinho. O marido dela com açúcar não está gemendo. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer... O nome do rapaz que eu falei o que é, José? José Ricardo dos Santos. José Ricardo dos Santos. Doou 40 reais. Gel. Doou... É... 100. E... Zephira 100. Então, fiz uma compra. A compra deu... O valor total, gente. Tá aqui. Dá pra ver, Wender? Focou legal ou não? Tá focando, ó. Tá bom. Meu filho tira um print e coloca lá, se ele ficou bom. 140... 140... 140, 140, sei lá. Você tem 15 reais na frente. Deixa eu ver aqui. Depois eu... Cadê? Manda pra ver aqui. É aqui, né? É. 149. 149 reais. 161, dos 60 e oitocental. Pronto. O restante que a gente vai passar pra você comprar inteira ou não pra ela, não? Tá certo mesmo. Você vai mandar o Pix. Tá certo. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Que vocês estão ouvindo por aqui, não? É. Ela não me deve agradecer mais ninguém. É tudo. Tá bom? Eu sei, né? Ela se encontra aqui e te acerta o mundo. Tá vendo? Valeu, gente. Tchau, tchau.